Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus capítulo 11 versículo 20 e 8 Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Irmãos, quando nós lemos este texto bíblico, nós conseguimos extrair deste texto bíblico, desta passagem bíblica Pelo menos três lições que eu acho interessantes demais E é isso que eu quero compartilhar com vocês Três lições que eu aprendo com este versículo bíblico Em que Jesus diz, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei A primeira coisa que eu aprendo, a primeira lição que eu aprendo com este versículo bíblico É que este convite de Jesus, ele tem um endereço, ele tem um direcionamento Quando Jesus diz, vinde a mim, Jesus especifica pelo menos dois grupos de pessoas que ele quer que venham até ele Irmão Marlon E quais são esses dois grupos de pessoas que Jesus está convidando? Porque Jesus está fazendo um convite Jesus está dizendo, vinde a mim Quem são as pessoas que Jesus está chamando? Quem são as pessoas que Jesus está convidando? Para virem até a sua presença? Quando eu continuo lendo a parte B deste mesmo versículo Eu entendo quais são esses dois grupos de pessoas que Jesus está chamando E quais seriam esses dois tipos de pessoas A quem Jesus está fazendo este convite? Dizendo, vinde a mim Quem são essas pessoas? Quais são esses dois grupos de pessoas que Jesus está convidando para vir até ele? Olha o que diz a parte B do versículo 28 Jesus diz, vinde a mim E aí ele fala quais os grupos de pessoas que ele deseja que venham até ele E ele diz, todos os que estáis cansados e oprimidos Olha quem é que Jesus está chamando Jesus está chamando todas aquelas pessoas que estão se sentindo cansadas e oprimidas Se você que está me ouvindo nesta noite Por um acaso Faz parte daquele grupo de pessoas que está dizendo Mão Marcos, eu estou cansada Eu estou cansado Se você faz parte deste grupo de pessoas que está se sentindo cansado Ou então oprimido É você que Jesus está chamando Este convite Jesus está fazendo para você Este convite tem um direcionamento Jesus está dizendo Se você estiver cansado Se você estiver oprimido Em outros textos diz Sobrecarregado Então é com você que Jesus está falando nesta noite Este convite é direcionado para o teu coração Você que está dizendo Eu não aguento mais Eu não suporto mais O jugo que eu estou carregando É pesado demais Eu estou sobrecarregada Eu estou sobrecarregado O que é uma pessoa sobrecarregada? Alguém que está carregando algo que é pesado demais para ela Para ele Jesus está falando com você Que está cansado Que está oprimido Que está se sentindo sobrecarregado E olha o que Jesus diz para você Vinde a mim É ele que está chamando você Não é o Mão Marcos É ele que pode ajudar você Não é o Mão Marcos O máximo que eu posso fazer por você É orar em teu favor Mas quem pode fazer o milagre Quem pode trazer consolo e conforto para o teu coração É Jesus E é isso que ele está fazendo neste texto Ele está fazendo um convite para você É isso Você mesmo Que está me vendo nesta noite Através desta live Você que está cansado Você que está oprimido Você que está sobrecarregado Jesus está dizendo para você Eu quero E eu posso te ajudar Vinde a mim Ouça a voz do Espírito Santo Falando através deste texto Através desta mensagem Com você Jesus está dizendo Venha que eu te ajudo Quem sabe você está dizendo Irmão Marcos Tu não tem noção de como eu estou Quem sabe você está dizendo Eu estou aos cacos Aos pedaços Eu não tenho mais força para nada Então é você mesmo Que Jesus está chamando É você E Jesus está dizendo Vinde a mim Vinde a mim Então a primeira coisa que eu aprendo com este texto É que este convite é direcionado Este convite é direcionado Para quem Para quem está cansado Para quem está oprimido Para quem está sobrecarregado Se você está se sentindo assim Este convite É para você Esta é a primeira coisa Que eu aprendo com este texto A segunda coisa Que eu aprendo com este texto É que para Jesus poder te ajudar Você precisa tomar Uma atitude Porque é isso que o texto diz Vinde a mim Jesus está dizendo para você Eu quero te ajudar Mas para você Poder ser ajudado por mim Você precisa tomar Uma atitude É interessante que Jesus Não está dizendo Marlon Eu vou até você Jesus está dizendo Venha Até mim Quem tem que dar um passo de fé É você Quem tem que tomar uma atitude É você Quem precisa de Jesus É você Não é Jesus que precisa de você É você que precisa dele Então para ele poder te ajudar Você tem que tomar Uma atitude Que atitude Ir ao encontro de Jesus Quer que Jesus mude a tua história Então Vinde a mim É isso que Jesus está dizendo Se você tomar uma atitude Ei Você não tem ideia Do que Deus vai fazer Na tua vida Mas para que ele possa agir Na tua vida Você precisa tomar Uma atitude Se nós olharmos para a Bíblia Todos os grandes milagres Que foram realizados Através de Jesus Só aconteceram Porque alguém Tomou uma atitude De ir ao encontro De Jesus E Jesus mudou o quadro Jesus mudou A situação Mas essas pessoas Que receberam seus milagres Elas tiveram que tomar Uma atitude Olha para o cego De Jericó Ele ouviu Que Jesus estava passando E ele pensou Eu não vou perder A minha oportunidade E o texto diz Que ele toma Uma atitude E quando ele toma Uma atitude Ele vai em direção A Jesus E ele vai clamando Jesus Filho de Davi Tende compaixão De mim O texto diz Que muitos Repreendiam ele Dizendo Ei rapaz Te cala O mestre não vai prestar Atenção em você Mas quem precisava De um milagre Era ele Quem tinha que tomar Uma atitude Era ele E ele não se cala Enquanto Jesus Não chama ele Você precisa Tomar Uma atitude Jesus está Chamando você Está cansado Está sobrecarregado Está desanimado Está com a vida Destruída Jesus está dizendo É você que eu quero Mas para que eu possa Te ajudar Levanta e vem Levanta e vem Jesus está Chamando você Ah mas não tem jeito Para minha vida Tem jeito Se você deixar Jesus te ajudar Para Jesus tem jeito O que para você É impossível Para o nosso Deus É tranquilo demais Para ele é fácil demais Mas você precisa Deixar Ele te ajudar Então primeiro A primeira coisa Que eu aprendo Com este texto É que o convite De Jesus É direcionado Para quem? Para quem está cansado Para quem está oprimido Para quem está sobrecarregado Se você está se sentindo assim Então é você Que o Senhor Está chamando A segunda coisa Que eu aprendo Com este texto É que para o milagre Poder acontecer Na minha E na tua vida Nós precisamos Dar o primeiro passo Nós precisamos Tomar Uma atitude Tome uma atitude Neste final de semana Nós temos culto No sábado Nós temos culto No domingo Nós temos um congresso De missões aqui Em que certamente Deus vai usar De uma forma Sobrenatural O seu vaso Nas suas mãos Mas você quer Que Deus mude A tua vida Então tome Uma atitude Levanta Desta situação Que você se encontra E vá Ao encontro De Jesus As portas Desta congregação Vão estar abertas A presença A presença de Jesus Será real Neste local Mas quem tem Que tomar Uma posição Quem tem Que tomar Uma atitude É você Não aceite Este estado Que você está vivendo Esta situação Pela qual você Está vivendo Se você sabe Que tem Um Deus Que pode Te ajudar Jesus está dizendo Vinde a mim Vinde a mim Tome Uma Atitude E agora Para terminar Para terminar A terceira coisa Que eu aprendo Com este texto Olha o que o Senhor diz E eu vos Aliviarei Jesus está fazendo Uma promessa Não sou eu Que estou fazendo Esta promessa Ei meu irmão Você que está cansado Você que está desanimado Você que está Sobrecarregado Jesus está dizendo Para você Vinde a mim Toma uma atitude Venha ao meu encontro E se eu for Irmão Marcos O que é que vai acontecer Aí olha a promessa Que o Senhor faz Para você Olha a promessa Que o Senhor faz Para mim E eu vos Aliviarei Você quer que Deus Alivie Esta situação Pela qual você Está passando Então eu te faço Um convite Nesta noite E este convite Não sou eu Que estou fazendo Para você Este convite Quem está fazendo É Jesus Ele está dizendo Para você Está cansado Vem para mim Está desanimado Vem para mim Está enfermo Vem para mim Está sofrendo Vem para mim Eu quero te ajudar Eu quero mudar O teu quadro Eu quero mudar A tua situação Mas você tem que tomar Este alguém Este alguém É Jesus Ei meu irmão A paz que você precisa Só Jesus pode te dar A alegria Que você procura Só Jesus Pode te dar Mas para que isso aconteça Você tem que vir Até Jesus Você tem que vir Até Jesus Entenda isso Entenda isso A Bíblia diz Se estanca Estanca na hora Porque quando você Vai ao encontro De Jesus Ele tem alívio Para a tua alma Ele tem cura Para a tua enfermidade Ele tem libertação Para a vida Do teu filho Ele tem restauração Para o teu Caçamento Mas para que a história Mude Você tem que tomar Uma atitude Tome uma atitude Jesus Está te fazendo Um convite Se você está cansado Ele está chamando você Se você está desanimado Ele está chamando você Se você está triste Ele está chamando você Ei Mas quem tem que vir Até Jesus É você É você Que precisa dele Então tome Uma atitude Vai ao encontro De Jesus Você vai ver O que Ele vai fazer Na tua vida O alívio Que você precisa Jesus tem Para a tua alma Eu quero orar Por você Nesta noite Eu quero orar Pela tua vida Nesta noite Eu não sei O que você está passando Quem sabe Você está oprimido Quem sabe Você está cansado Quem sabe Você está Sobrecarregado O jugo Está pesado O fardo Está pesado A situação Aí dentro Da tua casa Não está boa Quem sabe Tem alguém Que está enferma Quem sabe O teu casamento Está por um triz Quem sabe Alguém fez Alguma obra De macumbaria Para tentar Para tentar destruir Em favor Do teu lar Em favor Eu creio 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 Onde que Deus Que esta pessoa Entrou 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 nesta live Mãe O que interessa Demônio Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu oro Pai E eu creio Na resposta Desta oração Eu creio Que esta pessoa Está sendo curada Liberta Restaurada Nesta noite Para que o teu nome E somente o teu nome Seja glorificado Amém Jesus Amém Senhor Glória a Deus